Boa noite, bem-vindo novamente ao seu gatinho mais relaxante, bem quentinho, é aconchegante aqui do YouTube, para você relaxar, conseguir dormir. Já faz um tempinho que eu não faço um vídeo mais simples, somente com objetos aleatórios no seu ouvidinho, ouvidinho, ouvidinho. E hoje, eu trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove gatilhos para você. Nove gatilhos, nove gatilhos, nove. Vamos deixar você um pouquinho mais leve. Eu vou deixar você um pouquinho mais leve. Então, eu tenho aqui, esses pegadores aqui, e eu vou capturar algumas frequências que estão baixas em você, tá bom? Eu vou pegar de uma garzinha, tá? De uma garzinha. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Ficamos os dois juntos, simultaneamente, simultaneamente, tá se sentindo mais leve? Que bom, eu fico muito feliz. Bom, eu tenho aqui alguns objetos diferentes hoje e esse foi um deles. Aí o segundo que eu trouxe especialmente pra você é uma água viva diferente, tá? Essa água viva, olha só ela piscando já pra mim. Essa água viva, ela é assim. Ela é muito linda, né? Ela é muito linda. E aí tem os barris. 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 Assim, olha que linda que ela é. Tô na muita cor. Muito linda, né? Eu tô aqui. Só que essa daqui não queima. Muito linda. Olha só os detalhes. Ela é bem linda, né? Ela é bem linda, né? Ela é bem linda. E maravilhosa que ilumina. Ela é bem linda, tá aqui? Ela é bem linda. Ela é bem linda, vocês não acham? Olha só a linda. Beleza? Água viva que não queima, só relaxa Agora eu quero mostrar pra você duas manualidades que eu fiz aqui em casa Com massinha de EVA Na vibe que eu estou de geleiras e neve Eu fiz essa mini maquete com o canal aqui de Drake Que é muito mais remexido, né? Porque ele encontra um das 3 mares de Oedal Atlântico e O Pacífico E aqui, aqui tem os pinguins super fofinhos E a geleira que eu fiz em cores diferentes A foquinha super fofa com as minhas icebergs Muito fofinho, né? Fofo demais E aí Eu quis fazer um pinguinho grande Um pinguinho que tá aqui Pinguinho Eles são bem durinhos Nossa, é do tamanho da minha unha Ele é menorzinho, né? E aí eu resolvi fazer um maiorzinho Que ainda está secando a parte de baixo Em cima de uma geleira Deixa eu tirar aqui o papelzinho Deixa eu tirar aqui o papelzinho, ó Que aqui, ó Tá molhado ainda Tá vendo? Que ainda fica a marca do meu dedo Depois eu tiro E ainda tá bem Bem macio aqui Bem molhado Aqui demora um pouquinho mais pra secar Mas aí quando seca Fica assim áspero E aqui ficou o pingu Eu fiz especialmente Inspirado na série pinguo mesmo E eu acho Eu adoro fazer essas nuances aqui da geleira Porque o gelo ele é muito perfeito Os hino nas geleiras eles são E eu fiz ele com as Com as mãozinhas Oh Quando ele faz Oh Vocês precisam assistir pinguo Pra quem nunca assistiu, tá gente? É a coisa mais fofa do universo E é muito trabalhoso de fazer essa série Porque eles usam asinha mesmo, né? Então cada tipo 5 horas é um minuto de cena E aí eu fiz o piquinho laranjinha e ele dormindo E eu presenteei o Rin Ele adorou Esse aqui também eu presenteei o Rin E ele gostou bastante Diz que estou arrasando Aqui já secou, ó Então esse aqui Foi uma métrica maiorzinha Dos pinguenzinhos Pequenininhos que estão aqui na geleira E na Vibe Pinguim Eu peguei também um adesivo Pra eu fazer o meu diário de bordo da viagem pra Ushuaia Que vai ser em breve As batinhas deles Laranjinhas Muito lindas E assim eu vou soltando a minha criatividade Fazendo essas manualidades Que eu tenho vontade Porque eu estou nessa vibe Nessa frequência fria Levinha essa vibe Eu comprei pra fazer o meu diário de bordo Em Ushuaia Que é um diário que eu faço Quando eu viajo E aí Eu anoto tudo E faço umas coisinhas fofinhas Com umas coisas da viagem Mas também incremento Então Aqui Eu não vou fazer o passeio dos pinguins Porque Ele não fica um inverno em Ushuaia Essa raça do pinguinho lá Não gosta de frio e vai pro norte Mas Eu acho que depois de Novembro Eu acho que eles voltam pra lá Agora Se quiser ver os pinguins Vão pra Antártida Aí tem um cruzeiro que sai lá de Ushuaia Demora três dias Mas tem que passar o canal de YouTube E aí Eu achei tão fofinho Olha só Em relevos Eu vou usar bastante Essas páginas Sobre Ushuaia Tem uns peixinhos aqui também Além dos pinguinhos Eu Achei muito fofinho Uma vibe bem mar, né? Vocês perceberam pela Água viva E Toda a vibe Tá gelena Tô lendo bastante livros sobre isso Agora Esse aqui é um objeto novo Que é um objeto que eu comprei Pra você Tem um cheiro maravilhoso de plástico E ele Desliza sobre as suas costas É muito bom fazer massagem nas costas com isso aqui Essas bolinhas São muito boas Só que elas estão muito geladas e tão muito frio Deixa eu posso trocar de mão agora Vamos usar de mão agora Vamos usar de mão A vantagem do corpo todo com essas bolinhas aqui seriam maravilhosas maravilhosas e essa parte aqui é muito gostosa também porque tem umas cerdas essas bolinhas são bem geladas no calor, deve ser bem gostoso fazer essa massagem e aí e aí Bom, o próximo objeto é uma cartela que veio num caderninho muito vintage. E essa cartela de ursos, eu amo qualquer tipo de urso, assim, eu acho muito fofo. Aquele urso da bola, então, gente, eu acho a coisa mais linda. E essa cartela aqui, a de adesivos também é igual adesivinhos, tipo, vinguins. Só que essa aqui não tem nada, é uma cartela comum. Achei muito fofa, mas eu acho que eu vou levar para o meu jacket board, porque tem aqui um birthday cake, um bom dia de aniversário. E umas coisinhas fofas, né? Que eu vou comemorar meu aniversário em Ushuaia. Se você quiser acompanhar essa viagem, é só me seguir lá no Instagram. No meu aniversário já vou estar lá no mês de julho. E vou gravar também algumas coisas para ASMR. ASMR. Se preparem. Os cuidados de inverno vão ser diferentes. Que será, hein? Que será? E falando em cuidados de inverno, chegou a hora do nosso easter egg. Do vídeo de quarta. Para quem não sabe, tem uma novidade chegando aí dia 10 de julho. Vou revelar para vocês o que é. E até lá. Todo vídeo de quarta-feira. São três vídeos. Esse é o segundo, então tem mais um. Eu estou dando dicas do que pode ser de você juntando quebra-cabeças. O outro vídeo foi uma laranja. E agora, o easter egg deste vídeo aqui é isso aqui, ó. Fones de ouvido. Fones de ouvido. E uma laranja. O que você acha que pode ser? No terceiro vídeo e último easter egg na quarta que vem. Não perca. Eu vou revelar algo que você vai juntar muito esse quebra-cabeça. Vai ser impossível você não adivinhar o que é. E eu estou muito animada para te falar o que é. Porque desde fevereiro eu assinei esse contrato já numa ansiedade em falar para o Brasil e para o mundo desta novidade. E é algo que você vai poder usufruir, tá? Bom, então, a cartelinha vem esses adesivos aqui. De brisinhas. Veio aqui, ó, neste caderno fechário. Super fofo. Olha isso. Não é a coisa mais fofinha. Olha que graça, gente. Tem um chaveirinho aqui. Aí tem um elástico, ó. Tem esse elástico. Que ele é preso. Neste lacinho. Aqui tem lá, tipo, de uma... Não é renda que fala, mas é um tule. Ai, gente. Né? E aí dentro, temos esse porta-cartão. E é um mini ficháriozinho, tá vendo? E aqui temos as folhas. Olha que graça. Olha que gracinha. Ele tá amassadinho, porque ele vem amassadinho. É a coisa mais fofa, gente. Ai, eu achei muito fofo. Precisa dar essa amassada. Para decoração, assim, ele é ótimo também. E aí, esse aqui, tem um alvadado tecido. Tecido, tecido, tecido. Tem essas florzinhas aqui. Essas florzinhas aqui. Essas florzinhas. E ele é uma coisa bem clean, mas bem vintage ao mesmo tempo. E por último. Um som de livro de receitas do Harry Potter. Ainda estou estudando algumas, ó. Como vocês podem perceber. Coloquei uns marcadores de página aqui. de algumas receitas que dá pra fazer, mas ainda não terminei de folhear o livro. Deixa eu ver alguma receita que eu separei aqui pra gente. Torta de mel com amêndoas, gengibre e pêssego. Deixa eu ver qual foi a outra. Pãezinhos do Hagrid. Pãezinhos do Hagrid. Biscoitos macios. Pães frescos. E aí... Só Palme um pouquinho. Saia a mão para checar com a molha de mel e entra. Tem dois, isso que tem na er �i. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Muito bem, esses foram os gatilhos de hoje, eu espero muito do fundo do meu coração que você esteja relaxado nessa altura do fim do vídeo, deixe seu like, 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 se inscreva aqui no canal, o like é muito importante pro meu incentivo, né, conforme as suas redes sociais estão crescendo, o seu like é muito importante pra saber que você está aqui, que você gosta do meu conteúdo, e temos essa troca muito boa. Bom, hoje é só, e agora a gente se vê no próximo vídeo de sexta-feira, e até sexta. Um beijo no seu coração, um sorte de beijo para aquecer, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.